O meu score de crédito só cai. Nesse vídeo eu vou responder essa dúvida. Por que isso acontece? Fica comigo. Bom, antes de eu falar do assunto, já dá um joinha para me ajudar a alcançar mais pessoas e compartilha esse vídeo com seus amigos. Eu tenho certeza que você tem muitos amigos com score de crédito ruim e só cai esse negócio. Por que será que isso acontece? Então, olha só. Primeira coisa, a gente tem que entender que score de crédito reflete o nosso comportamento no mercado. Então, se eu me comporto corretamente, eu vou ter um score de crédito alto. Se eu me comporto de forma errada, eu vou ter um score de crédito baixo. Entendendo isso, fica mais claro um pouco por que talvez o meu score só cai ou talvez ele fique parecendo uma gangorra. Sobe um pouquinho e desce. Sobe um pouquinho e desce. Porque eu não sei o que eu estou fazendo. Eu não entendi esse mecanismo para agir de forma consciente de maneira a elevar o score. Então, é por isso. É por isso que está caindo. E aí existem vários fatores que influenciam nisso. Por exemplo, eu posso estar sendo consultado por empresas sem saber. Eu posso ter pedido crédito há pouco tempo e aí isso vai ficar me impactando ali por algum tempo. Eu posso estar com divergências cadastrais, falta de transparência no meu cadastro. Tem uma série de fatores e esses são os principais que isso pode estar acontecendo. Ou também, por exemplo, pode estar acontecendo do seu cadastro positivo, que reflete as suas contas pagas nos últimos 12 meses. Ou tem alguma coisa atrasada ali. Ou tem alguma inconsistência, ou seja, você está pagando as suas contas em dia e uma inconsistência está falando que você está atrasado. Por isso, você está derrubando o seu score. E se você não fizer algo realmente para elevar isso, não consegue ter resultado. Não adianta. Muita gente, são milhões e milhões de pessoas que têm um score mediano ali para baixo, 500 pontos para baixo ali. E fica parecendo uma gangorra. Agora, uma coisa interessante, importantíssima para você, é que não adianta sofrer com o sobe e desce do score. Nossa, a pessoa fala, caiu 3 pontos. Eu fiz aqui e caiu 3 pontos. Gente, 3 pontos não é nada. Até 100 pontos, segundo o próprio Birol de Credito, não sou eu que estou falando isso, até 100 pontos, a oscilação é normal e pode acontecer. O mais importante é você saber se ao longo do tempo você está mantendo ele alto ou se você está trabalhando para elevar ele, se ele está subindo ao longo do tempo. Não é de hoje para amanhã, nem de hoje para depois de amanhã. É de hoje para daqui 30 dias, 60 dias, 90 dias, uma vez por mês. Se eu olhar o meu score, o que está acontecendo com ele? O meu, por exemplo, eu mantenho 940, 950, 940, 950 há muito tempo. Naturalmente, por quê? Porque eu já entendi como é que funciona, então ele não cai mais. Ele fica só ali, nesse número alto. Por isso eu tenho crédito em abundância. Sempre que eu quero, eu preciso, eu consigo aprovar cartão de crédito, eu tenho financiamentos pré-aprovados, essas coisas todas, porque eu tenho esse score alto que demonstra que, para o mercado, ele pode confiar em mim, porque eu tenho um comportamento adequado de crédito. Eu tomo crédito que eu dou conta de pagar e honro com aquilo que eu faço, certo? Esse é o score. O score representa isso. Agora, se você, ainda assim, depois de ver tudo isso que eu já expliquei aqui, tem dúvida, não sabe como é que isso funciona, ou precisa de ajuda para elevar o seu score de verdade, eu tenho um método, passo a passo, em que eu ensino você a fazer uma coisa de cada vez, mas assim, ó, todos os fatores que influenciam o score que são positivos e como você vai fazer eles, eu faço junto com você. Como eliminar os fatores negativos que estão impedindo o seu score de subir. Passo a passo, você vai entender isso no meu método. Eu vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo. Você clica aí para saber mais e eu te garanto uma coisa. Se você não fizer nada, esquece, não vai ter como melhorar isso. Agora, se você começar hoje, o resultado é mais rápido do que se você deixar para amanhã. Então, vai aí na descrição do vídeo e clica para saber mais que eu vou falar com você. E, mais uma vez, espalha isso aí para outras pessoas que estão com problemas no score de crédito, você vai ajudar muitas delas. Com muito afeto, eu fico por aqui. Eu vejo você em breve nos próximos vídeos. Até! Tchau! 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 Tchau!